Vamos dar continuidade aos louvores da harpa, né? Como tocar os louvores da harpa cristã. E hoje é a vez do hino 11. Olá, gente! Tudo bem? Tudo bem? Eu sou o Lucas B. Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje vamos dar continuidade aos louvores da harpa, né? Como tocar os louvores da harpa cristã. E hoje é a vez do hino 11. Espero que vocês gostem. Se você gostar, deixa aí seu like. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e clique no sininho. Pra não perder nenhum vídeo novo que for postado aqui. Tá bom, gente? Aqui na descrição também vai ter o link do meu outro canal. Caso você queira conhecer. E também vai ter o meu Instagram. Caso você queira me seguir. Tá bom? Agora vamos ao vídeo. Então, gente. Vamos aprender primeiramente aqui a batida. Que vai ficar dessa forma aqui. É? Certo, gente? Agora vamos ao louvor. Ó cristão, vem avante, avante. Ó cristão, vem avante, vem avante. Boa nova, os tremidos levar. Né? É assim por diante. Tá bom? Como a gente fez na primeira parte. Então, gente. O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aí seu like. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Eu odeio toda. Se você gostou, por favor, deixa seu like. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E clique no sininho. Pra não perder nenhum vídeo novo que for postado aqui. Tá bom? Vou ficando por aqui então. Deus abençoe. E até a próxima. Se Deus quiser. Tchau, gente. E aí